Hoje nós vamos fazer um ataque da legião, segundo vídeo aqui do canal Anteriormente eu trouxe aqui, né, esses três primeiros bosses A vibe é bem diferente da segunda fileira de chefes da legião E outro detalhe também Já tenho dois vídeos no canal, um aqui, bem antigo E tem um mais atualizado lá no NCL, onde tem um vídeo solo pra cada um Eu vou deixar a playlist de PVE do canal NCL Pra vocês darem uma conferida, caso vocês queiram alguma inspiração Algumas dicas sobre os três bosses individuais Nesse daqui eu vou editar os vídeos, né, que aqui no gameplay é editado E vamos apresentar aqui como é que é a minha pontuação Lembrando que esses segundos chefes, eles aparecem a partir de 5 horas, horário de Brasília Tá certo? E ficou aí, se não me engano, até 10 da noite Quando tem aí o boss, que eu nem me recordo se eu já fiz esse boss alguma vez ou não Outro detalhe é que aqui eles não tem redução de dano Tipo, sei, ah, esse aqui é dano cósmico Esse daqui é qualquer dano, esse aqui é dano físico Não tem isso Cada um tem os seus skills de ataque, são diferentes também E eles são com 4 capangas, né? Dependendo aí de situação, é da hora Primeiro nós vamos aqui no Titã No Titã ele tem aqui o Shura, o Escorpião, o Radamantes e uma Luna, beleza? Vamos começar por ele e montar a formação Bem-vindo, cabaneiros do Amazonas É mais um vídeo canal do Nenxang Seia Wakely Porque hoje vamos apresentar aí os meus times Bater um papo aí com vocês Lembrando que meus times não são ainda endgame Já que eu não tenho todo mundo aí desses 6 esteiros Nem todo mundo tá despertado Somente pra vocês terem aí um parâmetro E também, caso vocês ainda não façam Quem sabe se preparar aí Para, ah, eu vou fazer somente a segunda fileira E não a primeira fileira Então esse aqui é o time, tá certo? O time que eu vou utilizar Então o Daedalus pode dar buff pro Rick Divino E pro Miro Divino O Kaasa, ele vai copiar a Luna ou Guilt Pra enfraquecer aqui o nosso amigão Kaasa e o Seiya também estão de Dente de Dragão E vamos ver o que vai acontecer agora, beleza? Reforço que eu não utilizo muito esses times aqui, né? Da segunda fileira Então não tem um time definitivo Somente pra gente compartilhar informações também Quem sabe futuramente eu já trago um time pronto Mas beleza Vamos ver o que que acontece aqui Temos que marcar o boss Já marcamos o boss, beleza? Copiamos aqui a Luna Aqui nós vamos dar, deixa eu ver aqui Na segunda rodada Deixa eu passar aqui pro Guilt Já de uma vez, então Beleza? Eu vou começar a destacar aqui o nosso amigão Deixa eu colocar aqui na Luna Como o boss não tem enfraquecimento ainda Vamos só causar dano aqui Nos que podem incomodar, né? Então vamos atacar o boss Nem eu sei quem também E daqui a pouco ele começa a dar ataque em área, né? Que aqui no caso os inimigos não tem tanto dano assim Beleza, continuamos aqui Como eu tenho bastante atacantes físicos aqui Acaba que isso pode dar mais dano extra pro meu Lick Divino também, né? Aí eu vou passar aqui então um turno extra para o Melo Divino E aí a gente começa a fazer franquecimento na próxima rodada E aí ele vai dar também algum bônus de dano assim, né? Graças à violência de áreas ali ligada na Luna, né? Mas não tem muito expectativa que vai causar um grande dano também, não Lembrando que o meu Melo Divino também não é bem um fato, né? 3-4-4-4-4 Beleza, aqui a gente vai passar, deixa eu ver aqui Da duplo ceia Tô que eu quero já sacrificar, né? Então eu não vou dar duplo ceia não Vamos aqui no Melo Pronto, agora a gente já pode dar aquele automático Selecionamos aqui E vamos agora dar aquela acelerada no vídeo Porque vocês estão ligados, né? Aqui é muitos ataques, vai demorar pra caramba É que eu acabei de dar uma misplay, tá galera? O que que aconteceu aqui? É que o meu Diedalus, eu tirei o Dente Dragão dele Então isso aí complicou um pouquinho aqui o meu dano? Complicou aqui um pouquinho o meu dano, né? Mas vida segue Vamos ver se eu consigo eliminar o chefe ainda, né? Já que eu já passei da metade dele aqui, ó Pelo que eu tô vendo Talvez dê ainda pra vingar Então o Bob vai ser eliminado aqui Lembrando que é bom você ter um pouquinho de roubo de vida, né? No seu ceia Porque senão ele pode perecer também, né? Eu tenho 3, 4 sub-atributos aqui de roubo de vida nele Mas o Lanova, que eu não equipei ninguém Consegui finalizar o chefe em 100%, né? Mesmo dando essa misplay aí do Diedalus Perdendo o buff dele também O Dimensão, ele tem aí um Shark, o Division Um Camo de Aquário, o Yaga de Cisne e o Cisne Negro Né? Uma formação bem controle aqui O nosso chefe de Dimensão No meu segundo time eu gasto 20 Diamantes Para o ceia de Pegasus, tá certo? A economia aqui é opcional, tá certo? Só mesmo pra garantir que eu fico entre os 3 primeiros E esse é o time Então temos aí uma Luna Pra dar duplo turno pro ceia Não teremos aí o Guilty, né? Pra sacrificar os pontos de vida dele Temos o Shumiem pra dar duplo turno pro Melhada Que até o momento da gravação desse vídeo Não está despertado Mas quando ele estiver despertado Ele vai aumentar ainda mais o dano Já que ele aumenta bastante o dano Em quem ele devolve E temos o Aphrodite ainda Pra aumentar mais ainda o dano Temos aqui o Tainatus Que seria um outro custo zero Que aqui eu vou gastar no total 7 de energia por rodada, né? 1, 5, 6, 7, 8 Na verdade vai ser 8 Ainda temos o Adamax aqui Que vai gastar 2 de energia Por causa do Shumiem Mas o Guilty somente pra dar as rosinhas dele Vamos lá enfrentar o chefe agora E esse chefe também Ele fica dando ataque em área, né? Isso ajuda aí o Tainatus a dar Também o seu poder final Mas vocês estão ligados, né? E infelizmente isso Não causa muito dano, né? O dano em área dele inicialmente Só pra eliminar os outros inimigos Ali embaixo Então vamos passar duplo turno aqui Deixa eu ver Pro Tainatus Nós vamos passar pro Seiya Nossa, aqui é que tem que ativar rápido, né? O Radamantes Depois que ativou o Radamantes Aí fechou Ah, congelou, vai Nada a ver Só pode ajudar o Gelo Negro, né? Tá vendo? Ele já aumenta bastante aí o Dan É só colocar aqui Caso dê uma flopada aí Mas vamos reduzindo aqui O Radamantes Tá com duas asas Vou colocar aqui no Tanatus Beleza, não foi o suficiente Mas aqui já dá pra gente jogar no automático já, né? Pô, mas esse tá demais essa galera Tá, ativou todas as asas Beleza Tá, tá aqui em área Já descongelou Já eliminou um tanto ali Agora a gente vai aquela vibe do Do Pro Seiya aqui Ele já marca aqui também E agora tem que ficar essa marquinha aqui, né? Ficar toda hora marcando o Seiya Ficar marcando Do nosso outro amigo ali Aí muda aqui a setinha Tem que ser bem rápido, né? Senão o Shun ele buffa o O Seiya, né? Ela tem que esperar Dar oito de energia, né? Quando não der oito de energia Vai ficar difícil Ela já deu oito de energia Beleza, agora já vamos para o final do vídeo Fazer aquele corte que vai ficar assim, né? Vamos pra última rodada aí Pra vocês conferirem o dano Estamos aí na última rodada Confere aí o dano que a galera está batendo aqui Tá certo? 35 mil ali, né? Que por risco o nosso Radar Max Tá até batendo mais de um milhão, né? Que é vezes 15 Eu quase eliminei o boss aqui No total deu 31 milhões Talvez eu consigo dar 40 milhões nele Se eu dar uma melhorada aqui Nas minhas misplays Que eu dei aqui no início, principalmente Se eu colocasse um Nune Um Buffer poderia melhorar E claro, eu poderia repetir o Wicked E dividindo também por mais 20 diamantes Mas o foco aqui também É apresentar algumas alternativas De times pra vocês E vamos para o último boss Aproveita esse momento, né? Espero que vocês estejam te curtindo A vibe do vídeo Pra deixar o seu like A sua inscrição Se possível compartilhar Antes de irmos aqui Para o chefe da ruínas Ele tem aí uma Juna de Camelão Um Mude Ares Um Andrômeda E uma Iora de Leão, né? Então ele tem uma defesa aí Bem chata, mas Que negócio A gente passa de boas aí E vamos ver como é que vai ser meu dano Aqui eu não vou usar o Seat Pegason Então o dano vai flopar pra caramba Mas tem uma outra alternativa Pra potencializar Um pouquinho do dano Pelo menos Na ausência do Seat Pegason Então esse foi o time aqui Que eu pensei agora Pra improvisar, né? Porque eu não planejei Um terceiro time Que eu sempre utilizo Dois times, tá certo? Mas vamos improvisar Um terceiro time aqui Então temos aqui O Seat Divino Para enfraquecer, né? Temos o Shijino também Que ele enfraquece, né? Aumenta o dano No alvo, melhor dizendo Mais ou menos a vibe aí Do Seat Divino Temos aí o Kiki Mais lento, né? Pra todo mundo jogar Então tá ok Aqui o Lune para buffar O foco aqui vai ser buffar O Saga Que vai ser o potencializador de dano Ele não vai causar muito dano Devido que Não temos o Seat Pegason Aqui, né? O Seat Divino Ele faz com que a gente Cause menos dano Do que ele, não Divino O Boletão Só porque ele é custo zero Também Não tem o outro custo zero Sobrando aqui Tão legal Porque o Shura Que causaria muito dano Também Não tá disponível Agora que eu pensei Que o Shura Divino No boss Do Dimensão Seria da Hora Ele dando vários Contra-ataques aí Eu posso testar futuramente Também Mas enfim Vamos ver o que vai acontecer No dano aqui Expectativa que eu cause Pelo menos 5 milhões A 10 milhões Nesse chefe Beleza? Então bora lá Então tiramos aqui Do automático E a gente vai ter que contar Com a sorte, né? Do Seiya Ficar enfraquecendo a galera Olha ele também Dá ataque em ar, hein? O Shura Divino Poderia ser interessante aqui A gente conta com enfraquecimento Aí não enfraqueceu Parabéns Aqui não deu muito bem A ciclonia da primeira rodada Por causa do Seiya Mas enfim Vida segue O dano como sempre Tá flop da galera Então continuamos aqui No boss Rufamos aí o Saga Que é o importante Começamos a dar o ataque em ar Aí pro Saga Já começar a acumular Seu dano Voltamos aqui Vamos ver se o boss Aceita a Teia Nem se será Aceita a Teia Ó, o boss O ataque em ar O Shura Divino Que vai ser muito bom Então já Tá registrado aqui Para futuras Estratégias Aqui, né? Aplicou o enfraquecimento Colocamos aqui No borboletão Sobre as 3 de energia Certinho Ah, pelo menos ele está dando assistência O meu C O meu C é 5 estrelas Tá galera Eu já vou mostrar a build aqui Para vocês também Deixa eu só buffar aqui Eu sei E aí na próxima Já começo a causar um dano legal no chefe E já consigo colocar tudo no automático Então transformamos aqui Então lá O cara só tem um enfraquecimento, né? Então o dano falta muito aqui Ó, tá detendo 130 mil, hein? Beleza Esse aqui eu vou mostrar o dano Dos outros, mas enfim Mas ó O meu C é Tá assim, ó Bem flop 1, 4, 2, 1 Ele só tem o oitavo sentido, né? Não full ainda Porque ele é 5 estrelas Vamos lá Vamos ver se ele dá Ah, eu tô Hum, dei mole aqui, hein? É porque eu tô Farmando amizade com o C E aí ele tá Eu falei que Ataque básico No alto Enfim Mas fica aí a sugestão aí Do C é De Pegas 5 estrelas Só para o Debunk Eu já acrescentei ele aí Acrescentei ele de novo O que vocês acharam desse time? Esse time foi bem flop Dá para melhorar muita coisa Nesse daqui Mas me falta superação Que vocês poderão Dar alguma superação aí Para esse time também, beleza? Só para reforçar um dano Se tivesse um pouquinho empatado Com outro player também Quem sabe Eu garanto meus 6 baús aí Se ficar entre os 3 primeiros Você ganha 6 baús, beleza? Para quem não sabe Beleza? Deu meu último ataque Última rodada aqui Beleza? Deu o enfraquecimento O Saga está batendo aqui Acho que 600 mil Acho que é 600 mil, né? Enfim Fechamos o dano Meu dano aqui Do saco foi bem pouco 5 milhões Total deu 8 milhões Entre 5 e 10 milhões Como eu citei para vocês No caso No ranking aqui O Fox Normalmente eu fico em primeiro lugar Então dá para melhorar bastante O meu dano Lembrando que eu tive que usar 2 Cs de Pegasus Eu gastei 20 diamantes Para fazer isso Eu não costumo pagar Os 20 diamantes Para o Cs de Pegasus Beleza? Porque normalmente Eu fico em terceiro ou quarto Aí se eu ficar em terceiro Eu joguei 20 diamantes fora Mas enfim A galera aqui da minha legião Nem atacar atacou Inclusive se você quiser Fazer parte da minha legião Está aí vai ser Nós estamos com poucos membros Aqui na nossa legião Então se você quiser Fazer parte Para a gente melhorar A nossa pontuação É só mandar o convite Servidor A1 Pegasus V maiúsculo S maiúsculo E exclamação Beleza? Então foi esse o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido A vibe aí Da segunda fileira Caso você queira ver A primeira fileira Link nos cards Na playlist lá Do Nensere Que você vai conferir Para mais vídeos Então os 20 de cada Nos cards Esse aí na tela E nos vemos No próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho